Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para todos.com Eu estou aqui atrás da câmera agora, junto da diretora, porque o que interessa mostrar para vocês é isso aqui Bom, a gente está ainda na continuação do dado eletrônico e essa talvez não seja a última parte da série Seja o penúltimo vídeo porque a gente desenvolveu uma placa para o pessoal que está lá no canal do Telegram Eu vou deixar o link aí embaixo, eles já viram isso, não o vídeo, mas a placa, o layout Bom, falando para quem está chegando agora, esse canal é eletrônica para todo.com A gente fala sobre eletrônica, sobre eletrônica analógica digital Então deixa o teu joinha e se inscreve aí no canal para receber as notificações Continuando pessoal, projeto do dado eletrônico, a gente desenvolveu aqui uma placa só para o dado eletrônico Que a gente ia utilizar a placa Roduíno V2, que seria essa placa aqui O dado eletrônico está montado aqui, utilizando essa placa toda Essa placa tem muito mais capacidade do que somente rodar o dado E quem me falou isso foi o nosso xará lá do sul, o Rodrigo Monguilhote Então desenvolvi essa Aqui está o esquemático, a diretora pode mostrar aí, eu estou dando um zoom aqui Tem a fonte, um circuito simples E tem aqui a parte do microcontrolador Que a gente vai utilizar o mesmo microcontrolador do Arduino Que é da Arduino também, que é o ATmega328P da Atmel E aqui do lado, a gente já tem o layout da placa Que ficou assim Eu vou crescer a tela aqui para vocês verem Esse é o layout Que a gente vai fazer a PCI pelo processo fotográfico dessa vez Há muito tempo tu não faz, Rodrigo? Pois é, é mais trabalhoso, mas eu considero que é o melhor método para se fazer PCI E aqui está, eu vou dar o F5 Pronto, está a placa atualizada Tudo que é azul é trilha, aterrada Microcontrolador, os pinos que a gente vai utilizar Push button e por aí vai Bom, já adiantando Eu mostrei para vocês, já está feito aqui no Eagle Autodesk Eagle Eu já imprimi e aí eu vou botar o que? Para plasmar lá na placa de PCI Na placa de fenolite, já está impressa aqui Eu já imprimi aqui no papel sulfite Olha como vai ficar Está aí a diretora pegando Isso que está aqui na tela é exatamente esse Eu imprimo no papel para ver E agora nós vamos lá para outra bancada Porque eu vou, com o fotolito já impresso Mostrar para vocês como vai ser na placa de circuito impresso Aqui a gente já está na outra bancada, pessoal Placa de fenolite já está cortada Basicamente no tamanho que a gente vai usar o circuito Vai sobrar um pouco, mas isso não é problema nenhum Eu vou limpar essa placa Então, material agora Eu tenho aqui, álcool isopropílico Vou limpar a placa Tenho palha de aço aí, o famoso Bombril Ou outra marca, qualquer coisa que seja Para limpar, tirar gordura, tirar marca de dedo Eu estou aqui com um solvente de tinta fotossensível Esse solvente, eu já tenho um tempo aqui Mas eu vou ter que utilizar pela primeira vez Primeira vez, pessoal Porque a minha tinta fotossensível Ela já está bem grossa Essa tinta aqui vai fazer dois anos Eu nem sei se vai funcionar Mas a gente vai ver o resultado no final E eu vou mostrar para vocês se funciona ou não Tomara que sim Porque isso aqui é um processo meio trabalhoso e demorado Então, para vocês terem ideia Ah, Rodrigo, tem problema abrir a tinta fotossensível em frente à luz? Não tem, não Mas não é bom ficar também abusando Mas olha como está grossa, pessoal Diretor, está conseguindo pegar aí, ó Olha lá Aqui dentro está muito grossa Ela nem chega a descer, pessoal Direito, está presa Então, eu vou jogar um pouco aqui dentro E vou passar Vou jogar o solvente para diluir E depois passar na placa Tá bom? Então, esse é o material E uma luva para não fazer tanta cagada assim O que eu vou fazer agora vai ser limpar essa placa A diretora vai mostrar só uma parte Ah, sem esquecer Aqui está o fotolito oficial Que a gente vai utilizar Ah, Rodrigo, vai utilizar o papel comum? Não Porque esse método de tinta fotossensível Para quem não sabe Ele utiliza uma luz UV, ultravioleta Então, eu vou utilizar esse fotolito aqui Que vocês veem, diretora Dá para mostrar ali na luz Olha lá Ele é meio transparente Esse papel aqui É, meio fosco Isso aí Obrigado E esse papel aqui é um papel de poliéster Mas pode ser feito também com transparência comum Aquelas que eram utilizadas em retroprojetor E eu imprimi dois para ver qual é o melhor Mas agora eu acho que eu vou utilizar os dois assim Um sobre o outro, pessoal Porque o ideal é que não fique muito Que fique totalmente negro O que está aqui Apesar de parecer que está Eu vejo que não está E o que acontece Se não tiver 100% negro A luz vai passar também Aonde não deveria E vai sensibilizar a tinta Porque onde a luz passa Tá? Tipo esse fosco Ele sensibiliza a tinta E a tinta fica grudada Onde está preto A tinta vai ter que sair depois Então eu vou utilizar Provavelmente Casar bem bonitinho assim Um sobre o outro Já dá um outro efeito Eu vou ter que casar bem perfeito Para não dar problema nas trilhas Porque as telhas são finas E aí fica bem mais preto Tá? E isso aqui vai vir Aqui Entende, pessoal? Bom Vou limpar essa placa aqui agora Tem que ter cuidado com os fatolitos Deixei isso ali Para não fazer sujeira neles E vamos lá Tirar Tirar A gordura da placa Álcool E Pão brilho Ah, Rodrigo Não vai utilizar a luva agora? Não Agora eu não preciso não Isso é mais na hora De utilizar a tinta ali mesmo Para não fazer tanta cagada na mão Porque a tinta borra muita coisa Eu estou passando aqui No álcool isopropílico Mas depois daqui Pessoal Vamos passar também Pedir o auxílio da diretora De passar lá No detergente Dar um banho de água e sabão Aqui Nessa placa Isso aqui é simplesmente Para deixá-la totalmente Sem marcas Mas o detergente É para tirar as gorduras totais Tá bom? Bom, vocês estão vendo Tá aí Tá lixadinha Tá bom brilzada Mas ainda consta mais sujeira Tá vendo as marcas? Agora isso aqui vai Para a pia Do banheiro A detergente E a mão passa nela Ela volta brilhando A gente seca com O papel toalha Ou papel higiênico E aí a gente depois sim Vai aplicar a tinta Mas já antes disso O que eu vou fazer Diretora? Olha o que eu lembrei É bom a gente Marcar o centro da placa Porque depois de limpa Então estou lembrando agora Faz muito tempo Que eu não faço esse método Pessoal E a diretora Está me auxiliando nisso aqui Porque ela sempre Ela é mestra Nesse método De dar dicas dela Bom, vamos marcar O centro da placa Rodrigo, mas para que isso? Por que pessoal? Porque ela vai vir Depois para cá Para essa mini furadeirinha Eu vou botar isso aqui Procurar o meio da placa Para colocar Essa broquinha aqui Para centrifugar a tinta Por que centrifugar? Para ficar uma película Homogênea Bem fininha De tinta Sobre o cobre Entende? Então eu vou utilizar Essa furadeirinha Poderia utilizar uma melhor? Poderia sim Essa aqui é uma pequenininha De 12 volts chinesa Tá? Que custa aí 10 reais 15 reais Vamos achar o meio da placa Então vamos lá O meio da placa Para não desbalancear Na hora de girar isso aqui Então vamos lá Um risco A diretora talvez Digitando isso Aumente a velocidade Mas se não Para o pessoal Ficar ciente Ela deixa Pronto Achamos o meio da placa Vocês observam Aqui é o meio da placa O centro da placa Está bem aqui Então Beleza Já marcamos O meio da placa Agora ela pode Ir lá para a pia Para a gente poder Limpar isso aqui E depois aplicar a tinta Vamos lá Está aqui Foi lavado A diretora Deu uma lavada Estamos enxugando Aqui no papel toalha Sem botar agora Deodômetro Na placa Para evitar Qualquer contato Com o cobre Olha aí A diferença Olha o brilho Da placa Está vendo ali Virou quase que um espelho Então Papel limpo E está aí A placa está pronta Só que agora Tem um detalhe importante Eu vou deixá-la aqui Sobre esse papel Pessoal Pelo seguinte Virada para lá A gente identificou O meio dela antes Lembra? Aqui a gente pode tocar à vontade Então o que eu utilizo Para botar isso preso aqui Super bonder Cola Instantânea Eu não gosto Porque depois Para descolar É muito ruim E posso estragar Essa pecinha Que eu não quero estragar Segunda opção Cola quente Mas aí Eu boto a cola quente Tem que esperar um pouquinho Para secar Para ficar Mas é uma boa opção Mas como eu tenho isso aqui Fita 3M Eu falo da 3M Porque para mim É a melhor marca que tem Se a 3M um dia ver esse vídeo Eu aceito patrocínio Aceito emprego Aceito tudo Porque eu sou fã Da marca 3M Então eu utilizo Um pedacinho dessa fita Vou colar aqui Para poder segurar Essa coisa aqui E depois é muito fácil De remover Basta passar o dedo E arrancar essa Fita dupla face Tá pessoal? Então o que eu vou fazer Agora aqui É colar esse pedacinho Aqui no meio Vou colar Tá Prender bem E aí Eu vou pegar Uma pinça Tá Não diretora Um segundo Não precisa não Precisa não A diretora tem unha Pessoal Eu não tenho Olha a minha unha aí Eu não roubo não Mas eu não gosto De unha grande Vou pegar uma pinça Tá E vou tirar A capinha Que a diretora Estava aqui tirando Tá lá Ela já ajudou muito Pronto Tirei Qual a vantagem Dessa fita? Que ela Ela continua transparente Consegue ver daí? Lá dentro? Dá pra ver diretora? Então Eu consigo ver Onde é O centro da placa Bom Então vamos lá Pego a minha Ferramentinha A limpezinha E vou colar Bem aqui Faço uma força Mesmo Tá vendo pessoal? Pra vocês verem Não tô tocando No lado de cobre Tá protegido Tá aí Pronto Agora Porque a placa A gente vai centrifugar Então ela vai fazer isso Mas em alta velocidade Né? E não pode soltar daqui É o que eu espero Faz muito tempo Que eu não faço isso Tá aí Agora É a tinta A bendita tinta Pessoal Tô com a luva E a tinta Tá bem grossa Olha E a diretora Aqui tá reclamando Bastante O cheiro dela Tá bem forte Mesmo Então ó Olha como isso aqui tá Tá bem grosso Vou botar nessa tampa Tomara que a tinta Ainda funcione Né diretora Ó Eu acho que já tá bom A quantidade aqui Vou tentar diluir Isso um pouco Rodrigo tá com muita luz Aí É eu vou Tô fazendo tudo aqui Meio que pela primeira vez Mesmo pessoal Fiquei Virgem nessa parada De tinta de novo Tá Porque Faz tempo que eu não mexo Ó Tô cagando a outra mão também Bom Não posso ficar cagando tudo aqui não Meu Deus Ó Vou botar isso aqui E vou jogar um pouco de solvente Pra diluir a tinta Não sei quanto Nunca tive uma medida Será que tá bom diretora? Joguei um pouco ali Bota mais né Se funciona mesmo Solvente de De Piii Né Mas vamos ver Sei que tem que misturar Parece Tomara né diretora Pessoal E a diretora Eu pergunto pra ela Porque ela Ela que sempre sabe o ponto Até da tinta aqui Não do solvente Mas Ela é mestra nisso aqui Pra quem acompanha os vídeos aí Do canal Eletrônica Para Todos Desde o início Sabe que ela é que dá até o ponto Quando a gente aplica a tinta Na placa e se centrifuga Tá Ah Rodrigo Tu não sabe? Bom pessoal Eu sei Mas ela sabe marcar que eu nesse ponto Tem vergonha de falar não Ainda bem que eu tenho a diretora Que sabe Ó Mas realmente Melhorou né Tá melhor já Realmente Não tá mais aquela Mais um pouquinho Tá vendo como ela é? Ela é receita Balançar assim Ah Rodrigo De que que é composto esse solvente? Eu também não sei não pessoal Mas ele tem maior cheiro de veja multiuso Vou te falar Mas tudo bem Não deve ser isso não Mas ó Outra coisa Tem detalhe Pessoal Vou limpar a mão aqui Esse solvente aqui Que É E vamos dizer é profissional Mas eu sei que a gente pode botar Óleo de banana Que vende nas farmácias aí E também serve pra diluir essa tinta Tá Ou thinner Óleo de banana Que usa em esmalte É ó A diretora falando Óleo de banana Que usa em esmalte De um e tudo Mas ou então Ou thinner Tá Tinner é mais forte Mas Esse aqui não tá com cheiro tão forte assim não Por isso que eu falei Parece cheiro multiuso Até um cheiro agradável Ó Pronto Tá bom né Olha lá Acho que ficou até líquida demais não Não Tá bom Então ó Diz a diretora que tá boa a consistência Pessoal Agora tá ali ó Ó Pra vocês verem a consistência A tinta original Quando é nova Ela fica assim Mas é que essa já tá bem Tem dois anos pessoal Então nem sei se vai funcionar Já ouvi relatos aí de tinta Que não funciona mais com um ano e pouco E tal Mas é que eu Eu também armazenei a tinta no escuro Tá Ó A diretora diz três anos Passa rápido né Então vamos lá E agora Rodrigo Agora Deixa eu fazer aqui um negócio Pra não cagar tudo Vou pegar aqui esse paninho Tá Vou colocar isso aqui E vou agora aplicar na placa A tinta Com o que? Com a luva Ó pessoal Acho que ficou até mais ralo Hein diretora Não Ficou bom Pessoal Então veja Deixa eu botar isso aqui Pra cá E aí O que que tu faz Rodrigo? Passa na placa Passa na placa Ah vai ficar homogêneo? Não Não vai Mas tenta Tá Ó Já tá passado Realmente Parece que a textura ficou boa Não ficou líquida não E aí a gente sempre deixa Um pouquinho mais No centro da placa Pessoal De tinta Tá Mas Rodrigo Por que? Porque quando a gente centrifugar Essa tinta Tende aí Para as bordas Da placa Então Que no meio Não fique sem nada Tá aí Pronto Já tem aqui Rodrigo E essa outra Tu vai fazer o que? Eu vou guardar pessoal Ó Tá aqui A tinta já tá aplicada Vou pegar agora A Pega pra mim diretora Ali Não Não vou tirar agora não A luva eu não vou tirar Pega a furadeira aí Isso A furadeira não Essa micro retífica Então ó A diretora tá filmando aqui Bota ela aqui Na vertical Não Isso Pra cima Assim Eu vou encaixar isso aqui Pronto Vou Vou dar uma apertada Ó Pronto Tá aplicado Tá Tá seguro aqui na Na coisa pessoal Tá Já caguei aqui mais um pouco Mas Então vamos limpar Porque eu não gosto de tudo sujo não Enfim Agora tá aí O que a gente vai fazer aqui Pessoal Essa é intrifugar Mas não vou fazer aqui em cima não Vou fazer ali numa caixa Pra não fazer cagada no quarto inteiro Porque se eu rodar isso aqui agora Tudo vai ficar azul Ok Pessoal Tá aí Na furadeirinha Na micro retífica Tinta aqui Não pode demorar muito Já demorei um bastante Tá Até pegar essa caixa Vocês estão vendo Aquela tá suja Que há muito tempo eu já usava Agora eu vou sem intrifugar isso aqui Tomara que não Se arrebente tudo A diretora tá fazendo bem aí Tem que fechar um pouco aqui Pra não voar tinta pra nenhum lado E nem voar Se voar a placa Não voar na nossa cara Né diretora E eu ficar cego com essa coisa Então Vamos lá Rodrigo vai girar até quando Até Vamos ver Vamos ver como tá pessoal Tá ruim Tá ruim Tá vendo Vários traços Brancos diretora Porque a tinta Talvez tenha ficado Diluída demais Né Então Aí agora a gente É Então pessoal Ó Isso é um defeito Que nunca aconteceu A diretora aprova Vocês estão vendo Dá pra ver aí Diretora Na câmera Que tem Parte de cobre E parte de tinta É como se tivesse Diluída demais Vou ter que passar Mais tinta Pessoal Mais tinta passada Sem tanto Dissolvente Vamos lá Isso Boa diretora Aí pessoal Tá ficando melhor Tá diretora Tá Parece Vamos lá Vamos continuar Porque tá muito grossa Ainda não tá homogênea Boa Tá ficando show Mais um pouquinho Diretora Tá vendo Tá gordura É isso aí pessoal Entendeu A diretora Já entende A minha linguagem De vez em quando Tá quase um espelho Né Tá vendo Pessoal Agora não tem Mais aqueles traços Branquinhos Porque tava com Muito solvente Vou mais um pouco Pra tirar mais Os traços escuros E aí diretora O que tu acha Acho que tá bom Diretora diz que tá bom Pessoal Então vamos lá Tá bem mais homogêneo Vamos ver aqui na luz Tá vendo pessoal Rodrigo E essa bolinha Mais azul no meio Realmente Ela poderia sumir mais Não diretora Não Olha só Tá começando a clarear E ficar Então tá Mandou a diretora E ela é a diretora Então pessoal A partir daqui agora O que eu vou fazer Normalmente eu iria Pro forninho elétrico Tá E deixar lá 40 Né Diretora 40 minutos 45 minutos A 180 graus Pra curar Essa tinta Só que hoje Eu vou fazer diferente Tô com pressa Eu vou pegar A pistola de ar quente E vou secar E vou secar Isso aqui na marra Não é o ideal Mas é o que eu vou fazer E vou tentar Então é isso Olha só pessoal Eu botei a placa Aqui em cima do banco Apesar de ser ideal E eu vou secar Ela forçadamente Com essa pistola De retrabalho Aqui Que eu trabalhava com ela Tá Mas É um soprador térmico Nada mais que isso E eu posso decidir Aqui a temperatura dele Então vou utilizar Esse cara aqui Pra poder secar direto Rodrigo é o ideal? Não Por que que eu digo? Porque esse cara aqui Sopra Poeira Do ambiente Na placa Mas eu tô com pressa Então é isso que vai ser Deixa eu ver Temperatura Bom pessoal Vamos deixar isso aqui Esfriar um pouco Que eu acabei de ligar A pistola Então A máquina aqui E a placa Tá quentíssima Assim como o banco Também tá quente Aqui do lado Então vou deixar aqui Esfriando Mas a moral da história Pra que vocês já entendam É A placa A tinta Não sei se vocês recordam Dá um retrocesso Aí no vídeo Tava brilhante E agora Ela já tá mais fosca Ela não tá mais brilhante Isso significa É um indicador De que a tinta secou Beleza? Ah Rodrigo Não foi a curagem Da tinta? Não, não foi Mas a gente vai tentar sim E o processo Depois daqui É colocar o fotolito Aqui em cima Que eu vou mostrar pra vocês Depois que a placa esfriar E Ir pra luz ultravioleta Próximo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.